Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui hoje com uma pessoa especial, meus amigos! Ai, que delícia, cara! Olha aí, gente! A nossa querida Vanzita e a nossa mestra Pokémon aqui no Meia Lua. Ou seria mestre, Ivan? Eu tô falando errado, eu acho, não tô? Não, tá certo! Pode ser! Eu não sou mestre não, cara! Ah, você é mestre, gente! A nossa mestre Pokémon Vanzita está aqui para jogarmos um beat'n'up hoje, né, Vanzinha? Exato, que é um jogo maravilhoso que eu... Nossa, explodi de jogar Streets of Rage! Nossa senhora, eu quase não joguei, eu fui mais um adepto do Final Fight, vou confessar para você. Só que eu sei que o Bach vai ficar muito feliz com esse gameplay, né, Vanz? Ah, ele vai! Esse jogo é maravilhoso! Gente! E vamos começar aqui na porradaria, aqui na delícia. Vamos lá, eu peguei o louro, bonitão aqui, gostoso, eu sou musculoso, máscuro. E a Vanz pegou uma menininha linda também, olha lá, ó. Eu só uso ela, e já tô sendo jogado já. Eu tenho que ficar longe de você, Vanz, porque a última vez que a gente brincou com isso aqui, testou e tudo mais, você me bateu muito, sabe? Desculpa! Foi sem querer, foi mal, foi mal! Acontece, gente, vamos lá, Vanzinha. Começamos bem aqui, ó. O cara não corre, não? Não, não corre. Ah, que pobreza! As pessoas aqui não correm. Que pobreza, viu? Spawner! Olha, tá certo, gente. Cara, a hora que eu estiver batendo, é melhor você não chegar muito perto, você sabe da merda. Sim, gente, a Vanz, ela é muito agressiva. Então, assim, quando ela estiver batendo em alguém, eu nem me atrevo a chegar a pé, senão sobra pra mim. Então, eu fico, assim, meio de longe, só observando, enquanto ela faz as agressões lá com o cara, tortura os caras, né? Olha lá, ó. Vocês vão ver, olha lá, ó. Ela bate em dois ao mesmo tempo. Ah, mas é assim, aproveita o cara tá vindo, tem que bater mesmo. Ai, 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 ó, Vanz, eu fui tentar te salvar ali, ó, de um jeito, de algum jeito. É, porque o cara ia me pegar por trás ali. Como é que você faz isso com uma dama, filha da mãe? Ai, ai, ó o cara que ele ia me bater. Esse de amarelo eu não gosto, porque eles dão rasteira. Ó, Vanz, tem uma maçãzinha. Essa é uma maçã? Vou ali, é uma maçã. Cara, o tamanho dessa maçã, caramba. Imagina isso na vendinha hoje em dia aqui no Brasil. É a maçã do japa. A maçã do japa são grandes. Ah lá, tá vendo? Por isso que eu não gosto desse cara aí. Isso na vendinha aqui do Brasil ia custar caro essa maçã zoando, viu? Exato. Deixa eu tirar essa faca de perto de mim aí. Ah, agora eu vou dar a facada, rapaz. Porque agora eu sou da street. Né, ator que chama streets of race. É, ó, lá vem os caras com os canos agora. Ó, pega o cano, Vanz. Dá uma canada nisso. Vem. Cadê vocês? Ah! Mostra pra ele onde é que você vai enfiar esse cano. É. O lado mais escuro deles, sei lá. A maçã do japa. E não bate a luz. O cara saiu, me deu uma facada no bucho. Eu vou dar uma facada no seu bucho também. Vem cá. Nossa senhora, tomou uma canada antes. Ô, esses caras de faquinha, eles são terríveis, cara. Eu não gosto desses caras de faca. É o cara que quer fugir de você, Vanz. É, então. Eu tô batendo pra ele. Vem, coragem. Toma, toma a facada. Facada no bucho. Aí eu fico controlando um lado aqui. Esse é o chefe? Ah! É. Esse é o chefe. Toma. Não tá a facada. Eu tô dando a facada no chefe. Ele tem duas barras de vida aí. Eu já tô dando umas facadinhas nele. Boa, Vanz. Boa. Ó, tem um frango ali pra nós. Ó o frango ali. Ó o frango, ó. Você tá com menos vida, vai lá. Quanto deve custar esse frango na vendinha hoje, hein? Ai! Ele comprou na venda de domingo, cara. Na venda de domingo, né? Baratinho. Tá baratinho o frango. Ó, tem outro ali. Domingo é o dia do frango, exatamente. Todo mundo. Ah! Ó, Vanz. Nossa. Ele bateu em nós dois, Vanz. Que abusado. Eu vou deixar a Vanz bater nele. Pronto, morreu. A meninha da Vanz, ela tá na TPM, então não é muito bom, não. Dá neles, Vanz. Dá neles, Vanz. Ai! 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 Os caras me dando neguinha, bando safado. Tô esperando você bater nele só pra não apanhar. Aí, ó. Pega a maçãzinha, Vanzinha. Aí. Peguei. Beleza. Vou quebrar a cadeira porque eu tô puto. Ó, o cara me jogou, que sem vergonha. Não faz isso com a Vanz, não. Só porque vocês fizeram isso com a Vanz, vou bater nos três aqui, ó. Toma. Ó. Como é que vocês fazem isso com ela? Aqui, ó. Ó, meu peito aqui, ó, grande pra vocês, ó. Eu adoro esse jogo. É muito divertido. Pô, e pior que ele é divertido mesmo. Eu não devia estar falando isso, que o bag vai me encher o saco, que eu vi o zoanê do Mega Drive. Ok, me ajuda aqui. Desculpa, mano, eu fiquei com medo de chegar muito perto, tenta bater, batendo você junto. Ai. Vem cá. Os caras tão me batendo, mó agressivo. É, pois é, não faz isso com a Vanz, ó. Tô aqui cobrindo a retaguarda, Vanzinha. Vamos lá, hein. Porque esse filme pegando por trás aqui não é agradável. É, gente, pelo amor de Deus, vocês fazerem isso com uma dama num ambiente tão familiar como esse aqui? Como assim, cara? É um boteco, né? É. Duas maçãzinhas. Pega as duas. Ah, já pegou. Já encheu. Ai, que é isso? Pega aí agora que você que tá precisando. Meu Deus. Você é a chefa? Ela é. Ô, gente, em briga de mulher a gente não mete a colher, né? Eu não vou ficar... Aí você vai ficar aí sem fazer nada. Ela veio em mim e eu, infelizmente, eu tive que reagir. Ai! Caralho, ela me deu uma eletrocutada bonita com o chico. O segredo é a hora que ela parar assim e você ir no pulo com ela. Vem cá, vem cá. Ai! Tá vendo, gente? Eu tô falando, em briga de mulher a gente não se mete a colher. A Vanz consegue acertar ela ou não. Aí ela vai me dar uma... Ah, não, agora eu apanhei. Meu Deus, pera aí. Vem cá, moça. Você tá com... Toma. Desculpa, desculpa, mas toma. Aê. Vou pegar você de novo aqui, ó. Cabeçada. Tum. Aê, pronto. Morreu. Aê. Boa. Nós também, Vanzinha. Nós também. Já foram dois cenários ou essa é a mesma fase? A mesma fase. Ai, ai. Peraí, deixa eu pegar esse pronto. Ai, nossa. Nossa, peguei ele. Beleza, peguei o boss ali, ó. Ele me deu um chutão na cara e me pegou agora no balãozinho, cara. Esse boss aí é tenso. O problema é que os caras tão pegando por trás, gente. Enquanto você tá aí, Vanzinha, eu vou pegando esses caras aqui. Tá. Ele vai atrás de você. Não bate na van, não. Não bate na van, não. Nossa, errei tudo ali, cara. Meu Deus. Ele tá me jogando toda hora pra um lado e pro outro. Eu tô me sentindo um saco de batata. Nossa, nós dois batendo no cara junto ali. Boa, Vanzinha. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vai. Eu vou ficar dando soquinho aqui travando ele. Foi divertido isso. Foi. Caralho, ele me matou. Cretino. Não, não, não. Toma. Boa, boa, boa. Agora sim que vamos pro próximo nível. Que boss maledito, cara. Ai, essa parte das motos. Eu não gosto. Ah, eu lembro dessa parte quando a gente tá brincando. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Vai lá, eu vou pegar a faquinha. Ah, toma a cabeçada. Pega a faquinha de volta. Nossa, Vanzinha. É nóis. Sem querer, Vanzinha. Pode me dar uma facada, eu deixo. Não, vambora. Você tem que estar com a vida cheia. Nossa. Vixi, os caras tão meio abusados. Então, mas eles estão... Caramba, como é que eles conseguiu pular com a moto daquele jeito, né? Você viu como é que eu tava lá em cima? Que safadinho. Olha essa Vanzinha. Jogou o cara no chão, tipo, na agressividade mesmo. Não, os caras tão me batendo. Ninguém tá dando dó de mim, mano, cara. Os caras tão vindo com a moto na minha cabeça. Vem cá. Sacanagem. Não podem fazer isso com uma dança. Pama, pô. Pera aí. Tom. Ai. Pega a maçãzinha, Vanzita. Tá, vou pegar já. Deixa eu só dar um jeito desse cara. Ah, agora tem um cano. Mas que cretino. Não bate na van, não. Pô, os caras insistem em mim aqui. Desgraça. Morre, demônio. Aí, ó. Pô, os caras vindo. Olha, tá vendo que eles vêm na sua direção? É, tem que ficar saindo fora. Nossa senhora. Eles tão marcando você mesmo, né, Van? Ai. Tô sendo marcada hardmente aqui. Meu Deus, gente. Como é que vocês marcam a dama assim? Ah. Desculpa, foi mal. Sem problema. Ai, toma. Ai, caralho. Tomei uma motada na cara também. Ah, quase que eu dou a voadora. Ai, caralho. Não trava o jogo agora. Agora não é hora. Ah, peguei. Pô. Pô. Nossa, depois de morrer. Cuidado dessas palminhas. Aí aparece mais. Ai, desgraça. Nossa. Ai, nossa. A porrada deles arranca muito. Se respirar perto de mim, acho que eu morro. Ah, eu também. Só falta... Se me soprar que eu morro. Não peidindo em mim. Quando pega de dois assim, os caras é meio agressivo, cara. Ah, aqui tem franguinho, Kai. Ai, beleza. Peguei. Nossa. Eu tava com um sanguinho assim, tipo... Peraí, você vai pegar pra mim também. Boa. Pega aí. Aê. Boa, Vanzita. O frango deu tanta força pra Vanzita que o cara ficou até encurralado ali. Não saiu mais. Olha lá. Pronto. Mais um boss aqui. Beleza. Peraí. Cabe essa cara. Vai, vai. Que que é isso? Não, mas você viu. Quando você pegou e parou assim, tipo, ficou me admirando. Que delícia. Que delícia esse louro, meu Deus do céu. Bate nesse aí e eu bato nesse aqui, ó. Beleza, vamo lá. Aí, boa. Um já caiu. Nossa, todo mundo veio. Meu Deus. Voadora sincronizada aqui, hein? Que nem nado. Gente. Que delícia, cara. Não. Olha o cara me segurando por trás aqui, segurando a minha cinturinha. Que que é isso, gente? Ai, que é isso? Caio. Opa, foi mal. Foi sem querer. Porra. É porque eu fiquei me sentindo meio ofendido com os caras me pegando por trás ali. Eu tô meio, tô meio receoso com a galera me tocando. Nossa. Ó, parte nesse negocinho que tem, tem coisa aí embaixo, ó. Ah, legal, legal. Ah, você tá precisando. Pega ali. Ó, maçãzinha delícia. Vamos lá. Tem, tem, tem frango lá na frente. E tem um cara me batendo também. Vai lá, Caio. Boa. Toma aí, ó. Vocês dois aqui, ó. A vãzinha tá ali dando jeito. Eu fico dando jeito aqui também. Toma. O cara quis ir pro seu lado aí, vã. Ai. Ai, aqui tem frango. Aê. Dois. Um pra cada um, ó. Ah, garoto. Tamo bem, vã. O segredo desse cara aqui é você tentar pegar ele sempre voando. É, você tem que dar voadora nele. Boa, peguei. Cuidado que ele dá umas rasantes, assim. Ele é... Ah, droga. Você tem que dar voadora de todo jeito. Não dá nem pra você ficar dançou aqui pra impedir, né? Exato. O soco não resolve. Boa, vãzinha. Tamo andando bem, cara. Pegando ele toda hora. É que, tipo, esse cara aqui eu já futei tantas vezes. Eu morri tantas vezes pra ele que eu já peguei o jeito dele. Você já se acostumou, né? Acostumei com esse bicho. Ai, desculpa. Ah! Aí, Caio. Boa. Aí. Ah, garoto. Rapaz. O que é que é isso? Porra, da hora. Bom, meus amigos, então é isso. Aqui eu e o Vanzita chegamos ao final desse vídeo pra não ficar muito longo, né, vãzinha? Sim, exatamente. E o que a galera tem que fazer, vãzinha? Se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para que esse jogo do rei enxergue várias pessoas. Exatamente, galera. Então esperem que Streets of Rage com a Vanzita aqui irá voltar. Delícias. Ai, que delícia, cara. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso na popinha de todo mundo, né, vãzinha? Isso aí. Um beijo pra todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, amigos. Vamos! Falou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma